Fala galera Tricolor É galera, as coisas não estão muito legais Não está muito boa O lado Fluminense Não está muito bem para nós torcedores O Fluminense não vem atuando bem 10 jogos Sem apresentar um bom futebol Ontem até que esboçou Algumas coisas Tivemos algumas boas surpresas É o Antônio Carlos Gostei muito da entrada do Gabriel Pires Deu muita dinâmica ali Procurava jogo o tempo todo Nossa, todas as bolas A maioria das construções passou pelo pé do Gabriel Pires Provando sim que ele é um Jogador tecnicamente Muito bom que pode nos ajudar Que pena que ele teve lesão Ficou afastado um bom tempo Mas pelo menos a gente vê uma luz No final do turno a respeito do jogador Gabriel Pires Antônio Carlos também até que atuou bem Foi testado, foi muito bem O Davi Teranzo a gente já sabe do Atlético Paranense Então o Fluminense até que atuou O Fluminense teve mais ofensividade Teve mais vontade de ganhar o jogo Pelo menos jogar, competir Teve algumas oportunidades aí que não foram concretizadas a gol Isso sabe, a gente sabe O Fluminense estava muito bem Logo nos dois minutos do jogo O Fluminense já foi pra cima ali Teve duas chances em seguida ali Pra marcar o gol Uma com o Lima e outra Não lembro quem que é Mas teve o cabeçalho já mancando Teve um lance lá do Teranz O Fluminense até que Parecia, parecia, parecia Que ia pra ser Poxa, vai ser hoje Vai ser hoje, vai ser hoje Mas as conclusões não davam em nada Não saia gol, não saia gol Não ia pro gol E Fernando Diniz na beira do campo ali Daquele jeito Muito louco Como sempre Acabou levando o cartão amarelo Que vai ficar fora do jogo contra o Flamengo Jogadores em campo Até o Calegara foi uma boa surpresa Até que não comprometeu a zaga Não foi comprometida Mas galera Uma coisa a gente não pode deixar de falar Do VAR, né A gente não tá aqui pra passar pano A gente não tá aqui pra Pra desfocar aí A respeito da situação do Fluminense atual Aí No campeonato A gente não quer É Já digo É Cobrir aí, né Jogar um pano em cima aí Pra cobrir aí A péssima atuação do Fluminense Nesses últimos 10 jogos E principalmente do Brasileirão Um time que 10 jogos Ganhou um jogo Perdeu Perdeu 6 partidas E empatou 3 Não é normal, né Um time campeão aí Libertadores Campeão da Recopa Um time que Que Era vitrine De muitos Times Do passado aí Eu olhava pro Fluminense E queria entender Como que o Fluminense jogava Daquele jeito do jinizismo Né Elogiado por uns Elogiado por outros Ou até duvidavam Que isso não daria certo Que era arriscado Etc, etc, etc E tal Que todo mundo tá cansado de saber Todo mundo tá cansado de falar aqui Né Tamo careca de falar A gente nem sabe mais A gente que é Que faz conteúdo No Youtube Dono de canal Falando Fluminense A gente não sabe Nem mais A quem recorrer A quem falar E esbravejar Vim aqui esbravejar Gritar, 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 gritar Mandar aquele pra aquele lugar Mandar outro pra aquele lugar Pra ponte que caiu Né Pra ponte que partiu É Reclamar do presidente Do Fred Do Gion Da diretoria No total Dos auxiliares técnicos Do Diniz lá Que são arrogantes Do próprio Diniz Que é arrogante aí Nas coletivas Pergunta pra ele Nunca responde Sempre responde a mesma coisa Que tem que treinar Treinar, treinar Solução de treinar Treinar Mas parece que treina Treina, treina, treina E desaprende Não consigo entender Né Vai jogar com o Flamengo Agora Depois vai jogar com o Vitória O Flamengo no Maracanã É mando do Fluminense Mas e a torcida Vai comparecer? Ah, pelo jeito Vai ser em massa A torcida do Flamengo Vai passar vergonha A gente que é torcedor do Fluminense A gente quer que o Fluminense Cresça E seja campeão E Que ganhe O resto dos jogos Todos a gente tem Pra frente aí A gente tá torcendo O Fluminense Sair dessa situação aí Pra não passar vergonha A torcida fechadora O time A tal campeona Libertador e Recopa Vai cair pra segunda divisão E disputar o Mundial Na segunda divisão Que vergonha Como que esses caras Vão chegar lá Se esses caras Vão ficar, né? Então é muito complicado Mas o VAR também, galera Eu, pra mim Na hora que eu vi Não foi pênalti Eu, leigo Eu não fiz curso Nunca estudei A habitação de futebol Mas perceba, galera Vou colocar o vídeo E perceba aí Que a própria moça Do VAR Falou que o braço dele Não tava natural Falou que a bola Foi direto pro braço dele Reparem que o Thiago Santos Vira Ele tá com o braço Assim levantado Mas ele abaixa o braço A bola bate no braço dele Baixado Não tá assim o braço dele Tá pra baixo O braço dele Ao natural Onde que ele ia colocar o braço ali Foi muito rápido O lance Ele já tava virando pra cá Assim Ele tava na jogada De um lado E foi virando pro lado Ali onde tava o Mala Que chutou em cima dele Né? Aí ela fala Que não foi natural Que ampliou o corpo O braço Etc, etc Vocês vão ver na imagem Um absurdo Um absurdo aí Pra mim Na minha opinião Na hora Eu falei Não fui pênalti É muito próximo E como que ele ia fazer Não tinha jeito ali Foi muito próximo Se ele tivesse O braço em cima Ou O lance fosse um pouco mais longe Aí o braço dele tivesse assim Daria tempo dele Ainda pensar Ainda Em colocar o braço Mas ali foi muito próximo Foi queima a roupa Então essa Daiane Né? Ela já Se eu não me engano No Fla Flua Já Já também Tem um vídeo Meu gravado aqui também Que eu coloquei Até que amiguinhos Tal Que teve um lance lá Com o Gabigol lá Que eu coloquei também aí Tem um vídeo Se você procurar aí no canal Qualquer coisa Eu deixo até aqui No cards Aqui pra vocês verem Tô aqui, né? Impressionante, cara Impressionante O VAR quis dar Esse pênalti para o Cruzeiro O VAR quis dar Esse pênalti para o Cruzeiro É simplesmente isso Tô aqui pra mostrar O lance do VAR Mas não é pra passar pano Não é pra abafar Abafar do Fluminense, não Vocês entendem, né? É pra mostrar também Que o VAR também Veio aí pra prejudicar Alguns clubes Alguns times Eles erram Sim, senhor A arbitragem erra Em campo às vezes E o VAR também erra Comete erros Como esse aí Então vamos acompanhar juntos Esse análise desse VAR aí Que pra mim foi um absurdo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os zagueiros não voltaram Ok Não tem ninguém Ninguém Desenvolvimento ok Segundo momento ok Vamos Tudo gerado Possível mão Possível mão Eu quero ver Tô aqui Possível mão Um, dois Tá, eu quero ver a segunda situação Eu vou checar, ok, garma? Pela diagonal A Vai Gabriel Esse momento eu quero Tem de frente Tem de frente Para o jogo, tá? Para o jogo Para no ponto de contato Para no ponto de contato Me dá pela micro Vai fazer a checagem Eu já mostrou no PGM Tá, faz o chute por favor Faz o chute por favor Bem devagar, bem devagar Bem devagar Para no ponto de contato novamente Não, não é jogo Passou pela ataque Um frame à frente Um frame à frente Um frame à frente Equipe, é o seguinte Braço ampliando o espaço corporal Ele está em ação de bloqueio Esse braço não está em posição natural, tá? Gira as câmeras Se girou as câmeras Vamos pela inglesa, por favor Aqui, ó Vai Ela vai diretamente no braço dele Não tem resvalo no corpo, ok? Deixa eu ver pela diagonal B Não, Matheus Aguarda, por favor Aguarda, Matheus Ficando possível o penal A diagonal B não pegou Essa invertida é esquerda mesmo Pela 8A Aguarda, Matheus Tranquilo, Armin Matheus, recomendo revisão para possível penal Nós vamos mostrar para ele a invertida A E depois a gente vai mostrar aquela trajetória que nós vimos Que é a micro câmera Isso Matheus Ação de bloqueio Braço em posição não natural Braço em posição não natural Agora abriu E ele bloqueia a passagem da bola, tá? Ok Pode soltar agora, né? Preciso de um outro órgão para ver É nessa mão de frente Ok Ok Trava, trava, trava o seu braço Trava no braço, por favor Ok Eu vejo uma mão descolada do corpo Ampliando o espaço corporal Não justificável Vou voltar para o melhor Ok Ok, aguarda que eu preciso checar o app Ok, vai no app Vai Essa tomada de bola Ok Troca ali No chute eu quero ver se esse jogador tem posição de impedimento No chute Aqui, isso Vai Não, tá habilitado Seguiu 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 Perfeito, Matheus Pode seguir que o app tá limpo Galera É isso aí Então vocês viram aí, né? Pra mim não foi pênalti E é isso Vamos Agora não adianta Já passou E vamos torcer para o Nense no próximo jogo aí Melhorar E esse VAR aí também Da CBF Tem que rever algumas coisas Não sei Um dá uma coisa O outro dá outra Um dá uma coisa O outro não dá outra É uma bagunça danada Eles A arbitragem se reúne junto Lá pra fazer uma reunião Lá Não sei do que Lá Pra 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 Jogar as regras do futebol lá E do VAR Não sei como é que eles fazem E como que um Pensa de um jeito O outro Pensa do outro Não tem lances Como exemplo lá Pra eles mostrar Não é possível Beleza, galera Então é isso aí Peço a vocês Que deixem o like nesse vídeo Comentem a respeito desse jogo Do VAR Se vocês acharam que foi pênalti Ou não Se é justo Fiquem todos com Deus Saudações psicológicas Galera Tchau 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 Tchau